Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ligar pra vocês uma resenha desse meu liso de esmaia cabelo e se vocês quiserem conferir, eu só continuo assistindo o vídeo, vamos lá? Bom gente, então o primeiro passo é lavar os cabelos, eu lavo com o shampoo e com o condicionador da mesma linha, meu liso de esmaia eu gosto bastante dessa linha, não é uma das minhas favoritas, mas da Salon Line é uma das que eu mais gosto sim e esse shampoo e esse condicionador é muito, muito bom, vocês podem perceber que ao desembarassar o cabelo, já depois do banho, sem eu ter passado nada o cabelo já fica liso, então ele é muito bom e ele também não deixa frizz, eu gosto bastante dele e aí depois, quando eu for secar o cabelo, eu uso esse da Salon Line também, que é POS e é da Tassi, da linha da Tassi que essa sim é uma das minhas favoritas e aí eu seco com o secador o meu cabelo, eu deixo ele um pouco distante da raiz, porque senão queima bastante o cabelo mas eu seco bem, então eu miro o cabelo de todos os jeitos possíveis e deixo ele bem sequinho e o resultado vocês vão ver agora em algumas fotos que eu usei esse shampoo e depois eu fiz chapinha ou às vezes não, por exemplo, nessa foto eu fiz chapinha, mas nessa eu não fiz então fica assim, galera, o cabelo fica muito bonito se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo e não se esqueçam de inscrever no canal um big, big, big beijão e tchau, tchau Tchau